Oi Brasil, Oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, hoje segundona, dia 9 de agosto de 2021. Dizem que a segunda-feira demora um pouco para você pegar no tranco, né? Mas nós já estamos aqui, já colocamos aqui o telefone para você participar, o nosso WhatsApp que é o 997824426. Se você tiver denúncias, flagrantes aí na sua rua, no seu bairro, envia aqui para nós, tá bom? Sugestões também valem, elogios, por que não? Vamos compartilhar aqui o nosso programa de hoje, vamos lá? Se inscreva no canal que mais cresce no Brasil, clique no gostei e ative o sininho, para que nós possamos sempre avisá-los, né? Dos novos vídeos, novos programas, assim que nós entrarmos no ar, você será avisado, tá bom, meu povo? E é isso aí, vamos que vamos. Olha, a Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste fez uma operação de fiscalização aqui na área central, neste final de semana, foi ontem pela manhã, né? Próximo ali à Feira Livre, é o trabalho da guarda, é o trabalho do fotógrafo Cláudio Mariano, registrando aí os principais lances da informação para você, né? Essa região é a região ali das indústrias home. Então, houve essa fiscalização, vários pontos da cidade, não foi só aí não, a abordagem a motoristas e essa ação teve o objetivo principal de fiscalizar o cometimento de infrações e colaborar com a organização do fluxo de veículos, além de educar motoristas e pedestres e organizar e manter a disciplina nas vias públicas da cidade. É um trabalho intensificado aí da Guarda Civil Municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste, que faz um excelente trabalho, né? Os guardas municipais aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste desdobram para manterem a ordem, a prevenção aí no trânsito de Santa Bárbara do Oeste e ainda mais no dia de ontem, que foi o dia dos pais. Tem que ter toda uma disciplina, uma prevenção, um trabalho preventivo e a corporação, a Guarda Civil Municipal do município, ontem fez aqui na área central da cidade. Olha, mais uma ação da Guarda Civil Municipal e essa ação, só que desta vez, desta vez foi uma ação envolvendo mais duas pessoas, dois jovens, dois jovens, os dois de 21 anos. Sabe o que eles fizeram? Eles roubaram um carro de aplicativo aqui no centro da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Só que daí a Guarda Civil Municipal, né, já teria sido informada e com as características pegou os dois. Veja aí, nós temos imagens, imagens essa, onde esse carro de aplicativo, o motorista foi jogado para o lado de fora, para os senhores terem ideia do que aconteceu. E aí a Guarda Civil viu quando esta cena ocorreu, foi realizado ali um acompanhamento por várias ruas aqui do centro da cidade e os caras bateram num poste, né, bateram naqueles vazinhos também que tem aí nos vasos de flores que tem aí no centro da cidade, provocaram um acidente, os indiciados foram capturados e deixa eu te contar, um dos indiciados, sabe onde que ele foi pego? Foi pego dentro de uma caixa de lixo, é, aqueles contêineres que tem aí no centro da cidade que coloca lixo. O cara tentou se esconder da Guarda Civil dentro do contêiner de lixo, só que não teve jeito não, viu? Os Guardas Civis agiram rápido, é, agiram rápido. Esses ladrões aí, falar pra você, né, rapaz? Olha aí, agora continua aí o Poder da Justiça aqui de Santa Bárbara do Oeste. Final de semana, dia dos pais, ontem você passou bem? Ai, que maravilha, né? E aqui na Estação Cultural, agora voltando aos poucos, né, o ritmo, a categoria de eventos, a Estação Cultural aqui do município da Fundação Romin, retomou ontem a Estação Artesanal, com direito à música e tudo. Feira de Arte, Cultura, Gastronomia, foi realizada. Ah, o Marcão, é o Marcão, né? Ah, o Marcos Estevam, é o cantor Marcos Estevam, que foi um dos destaques também lá na Estação Cultural. Saudade, né, de ver imagens como essa, né? Olha aí, foi até o meio-dia de ontem, além dos trabalhos produzidos de forma manual, o evento contou aí com apresentações musicais. E no palco, destaque então para o Marcos Estevam, né, o nosso companheiro aqui do Grupo Brasil de Comunicação, do SB Notícias, grande artista, cantor. Um dos destaques também na Feira de Arte foi o artista plástico e escultor Briquete, de 72 anos, uma formação acadêmica, ele trabalha com a arte há 60 anos. É um trabalho de fusão de vidro que revela peças incríveis que chamam a atenção dos visitantes e ele disse que o trabalho, ele disse que o descarte de vidros, aliás, é bastante, muito problemático. Pessoal da Rede Feminina de Combate ao Câncer, olha que trabalho bonito, que trabalho bacana, né? é bem social. E esses descartes, voltando aí no artista plástico, seu Briquete, esses vidros oferecem riscos aos coletores de lixo, né? Agora, essa foto aí já não é da estação, viu, Josué? Essa aí, isso! Aê, olha lá, seu Briquete, ele faz esculturas, né? De carapaças de peixe, tartaruga, olha que trabalho bonito, trabalho com vidro, né? Ao invés de descartar o vidro aí no lixo, como eu disse, que oferece riscos aí aos coletores de lixo, tá aí, ó, um trabalho maravilhoso que serve para até você decorar sua casa. Valoriza o trabalho do artista plástico, né? Do artista aí, ó, do escultor, e você ainda tem um monumento desse em casa. Agora, aquela foto que você colocou, viu, Josué? A foto do homem, do, do, essa aqui é o homem jacaré, pode pôr ela agora, é isso? Foi na semana passada? Olha aí, na semana passada, esse rapaz é o, esqueci o nome dele, né? É o Bortoloso, né? É isso, ele se vestiu de jacaré ali, tomou a vacinação, tá imunizado, eita, olha aí, ó. E as enfermeiras, as agentes da saúde foram lá e registraram a foto com o homem jacaré. Então tá bom, valeu. Você que tá acompanhando aqui o nosso jornal de hoje, vamos lá, Maria Moura, bom dia. A Erika também na sintonia, um abraço pra você, viu? A Helenice, um abraço. Isaac Garcia, é o vereador Isaac. Catarina Mello, oi, oi, Isaac. Isaac tá aí assistindo, acompanhando o Ostra, tá preparado pra amanhã, Isaac? Preparadíssimo, Isaac. Amanhã tem sessão da Câmara, hein? Tá bom? Amanhã tem sessão. Mantenha a calma aí, viu? Eu volto amanhã, se Deus quiser, com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Obrigado pelo carinho, fiquem todos com Deus. E lembre-se, se você tiver uma reportagem, pode entrar em contato, enviar pra esse número sugestões, reclamações, denúncias. É nós dando voz às pessoas que mais precisam, dando voz à população. Por isso que nós estamos aqui com o portal SB Notícias e com esse jornal, que é sempre um prazer fazê-lo. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Boa semana pra todos nós. Música 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 Música